Fala people! Beleza? Então, aqui é Lourenço Franco e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vocês perguntaram tanto no vídeo do Fidger Spinner Que a pergunta é, aonde compra isso? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns sites brasileiros, eu não pesquisei ainda, eu vou pesquisar agora no vídeo Com o Mercado Livre, o LX e eu vou mostrar pra vocês 3 sites americanos que também vendem o Fidger Spinner E um desses sites eu comprei o Fidger Spinner e chegou Então eu vou mostrar pra vocês a qualidade do produto pra vocês verem, sei lá, se é bom, se vocês vão querer comprar e tal Beleza? Então, continua no vídeo que eu acho que vocês vão curtir bastante, simbora! Então, primeiro vamos começar aqui, pegando alguns sites brasileiros, tipo o Mercado Livre Calma, eu abri o Safari, mas é o Google Começar no Mercado Livre, depois na OLX, Amazon, vamos no Wish, num site de Spinner e num outro site de Spinner que eu comprei Beleza, então vamos aqui primeiro no Mercado Livre do Brasil mesmo, né? Vou digitar aqui, Fidger Spinner E, é, realmente é um pouquinho caro, tipo, no Brasil, assim Convertendo, dá quase a mesma coisa, dependendo se você vai comprar o original ou não Mas, o preço, tipo, 30 reais, 40 reais, é caro, tipo, é meio caro, né? Porque aqui a gente paga, tipo, 10 dólares no original 8 dólares? É, e lá é 30 reais Mas, convertendo, dá quase a mesma coisa, porque tá uns 3 dólares, 8, 16, 24, tipo, 5 dólares, 5 reais de diferença Mas, tem vários tipos, dá pra ir na Mercado Livre também Tem uns aqui mais de metal, coloridão aqui É, tem uns massa, tem uns de 20 reais também Mas, se vocês querem comprar o Fidger Spinner, tem a Mercado Livre, que tem muita opção aqui também Mas, vamos pro segundo, que é na OLX Tá bom, na OLX a gente tem que escolher um lugar aqui, então eu vou escolher de onde eu vim mesmo, Espírito Santo Agora eu tenho que botar, cadê, cadê? Buscar Não, eu não sei mexer na OLX, gente, desculpa Ok, buscar a palavra-chave É, Fidger Spinner Eu não sei escrever Ninguém vende na OLX, a OLX é um fracasso Ou, é, ninguém vende na OLX Não, não na minha cidade, então Ou, não no meu estado Então, vamos pra Amazon Vamos pesquisar aqui na Amazon Essa é a Amazon do Brasil aqui, ó, .com.br É, porque na... É, só botar .com.br que aparece tudo em real Eu acho que tá tudo em real Tá, tá tudo em real Tem, tem É, vamos lá, Fidger Spinner Na Amazon aqui dos Estados Unidos tem por 1 dólar Olha isso aqui, gratuito, como assim? Não, mas R$2 Olha, esse aqui é bonito, mano Tipo, não é feio Gratuito, gratuito Ah, os caras tão dando Fidger Spinner, né, pra gente É, na Amazon do Brasil tá muito ruim O... vendendo Spinner São os dois sites que, tipo, mais tem, tipo, os três sites OLX, Mercado Livre e Amazon São os três sites brasileiros que mais compra, assim, online E nenhum dos três tem de verdade bom, assim, pra comprar Agora a gente tá aqui no Wish Vamos ver se no... no Wish tem, porque eu comprei no Wish Meus primos, na verdade, compraram no Wish Fidger Spinner Meu, eles compraram por 1 dólar E aqui tá em real, então Na Wish é bom pra comprar Tipo assim, mesmo sendo fake, assim Mas ele vai girar do mesmo jeito E tem uns que são bons Ó, R$4, com certeza é ruim Mas, tipo, tem uns de R$20, vale a pena comprar, sabe? Se você não tem muito dinheiro pra comprar E só quer um pra brincar Você compra esses da Wish, que é muito bom E a Wish tem muita variedade Tipo, tem de vários tipos Tem de dois só Dois negocinho Tem do Batman Eu comprei esse do Batman Quando chegar, se vocês quiserem Se esse vídeo bater muito like Quando chegar o meu Fidger Spinner do Batman Eu mostro pra vocês E vejo a diferença entre o... Porque o do Batman só tem dois aqui, né? Como vocês podem ver Só tem dois negocinho Então eu mostro a diferença entre ele Esse aqui, eu não comprei nesse Mas meu amigo comprou E é muito bom Esse também tem muita variedade E, tipo, as paradas são... Tipo, parece que... É divertido, tá ligado? Tipo, a parada é verdadeira Assim, não é falso Não é fake E o preço, ele é meio que justo Assim, você paga R$10 Então você sabe que o produto é de qualidade Não é uma parada ruim Esse aqui, ele é colorido Mas deve ter vários tipos Qual é o nome do site? Ó, tem... O site é Fidger Spinner É tipo, parece que é o site original, sabe? Fidger Spinner É... R$10 esse aqui E com certeza vai ser bom Deixa eu ver a descrição Não tem descrição, gente É isso aí por hoje, valeu Véi, tem até case Pro Fidger Spinner Olha esse aqui, mano De R$59 Ou olha esse do Capitão América Na moral, muito irado Se vocês... É sério Se vocês quiserem que eu compre esses daqui E gravem um vídeo pra vocês É só deixar like nesse vídeo Que com certeza eu vou trazer um vídeo Mostrando esses Spinner diferentes, assim Que vai ser muito difícil achar no Brasil Por último Eu vou mostrar aqui o site Que eu comprei o meu Fidger Spinner E chegou ontem É... É o site chamado Fidger Spins Não sei se é tão original e tal Mas ele parece que é confiável Eu... Chegou o meu Fidger Spinner ontem Ontem tá aqui, ó Tá aqui dentro E aí eu vou abrir pra vocês E vou testar aqui Só pra vocês verem a qualidade desse site Caso vocês queiram comprar O site aqui também tem muita variedade Tipo, tem uns aqui da medieval Ó, 50 dólares Tem um aqui de 24 Tem o Cubers O Fidger Cube também E tem o normal Que foi o que eu comprei no caso O que eu comprei foi esse aqui O Fidger Spinner branco Com um negócio azul Então eu vou abrir agora aqui pra vocês E testar ele Antes de eu fechar aqui o site Todos os sites estão aqui na descrição Então se vocês quiserem Comprar ou Achar um site aí Tipo, vocês viram que Achou alguma atenção Só vocês virem aqui na descrição Que tá o link de todos esses sites Beleza? Então pessoal, agora A gente vai abrir o Fidger Spinner Vamos ver aqui o Fidger Spinner Não vem nada Pra vocês verem a qualidade do produto Ele já veio quebrado Praticamente Olha Ele já veio quebrado já Mas mesmo assim Vamos fingir que não aconteceu nada E vamos continuar Ele veio praticamente Todo quebrado Pessoal O produto E particularmente Ele é bem feio Tipo Sei lá Ele Dá pra perceber que ele é um plástico Muito ruim Eu paguei Esse aqui Eu acho que eu paguei 9 dólares nesse Naquele site Que eu tava mostrando pra vocês Aí por último No Fidger Spinner E Ele é bem feio E a parada tá tipo Tá solta Olha isso aqui Nem fiz força direito Só Só apertei aqui Esse aqui tá mais Olha lá Já saiu já O do meu primo Que é 1 dólar Que ele pagou no Wish É tipo 3 vezes melhor que essa aqui E agora a gente vai fazer uns testes Só pra ver quanto tempo Ele vai girar É porque Tipo assim O original Ele gira Entre 4 e 5 minutos E os que você compra Que são meio falsos Eles giram menos de 2 minutos Tipo Tem uns que giram só 1 minuto Aí você percebe Que ele é falso Que o produto é ruim Imaginou Imaginou Que eu me tirei muito fraco Vai 3 2 1 Isso aqui tá aparecendo Pra não ficar quieto Você pode segurar Gente Chegamos a conclusão Que eu dei extremamente péssimo Ele rodou simplesmente por 10 segundos Nem isso eu acho que chegou Foi 7 segundos pessoal Foi menos Ok Foi 5 segundos Realmente é péssimo Não comprem nesse site Não recomendo Nem um pouco Ele tá torto Essa parada tá torto Tipo assim Um tá mais baixo Outro tá mais alto Tá extremamente péssimo isso Então pessoal É isso aí Chegamos ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Porque se tiver muito like Eu vou comprar os produtos Tipo Original Mais caros Pra mostrar pra vocês E diferentes Então deixa o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Se vocês querem mais vídeos Sobre coisas dos Estados Unidos Ou brinquedos que tão tipo Assim sei lá Na moda Sei lá Vocês deixem nos comentários também Algumas dicas Algumas outras coisas Que vocês querem que eu grave Porque esse vídeo foi Tipo Eu peguei do comentário Que vocês comentaram demais Isso demais Muito Então Ativem as notificações também do canal Ativem o sininho E me seguem nas minhas redes sociais Que estão todas aqui embaixo Beleza? Então É isso aí Um abraço e um cagaço Falou Dourou 14 segundos o máximo Mano É péssimo É muito ruim Cara É sério Do meu primo Que é um dólar Que ele pagou na Wish Vem Ele gira um minuto e trinta mano Muito ruim Sabe E tipo O plástico dele É péssimo Você gira ele Você percebe que a parada nem gira